...era na tecnologia, uma passagem interdimensional. É uma verdadeira abertura na realidade como nós a conhecemos. Algo está errado. Suspenda as atividades. Desativem a sombra. Não saiba aqui. Ele vai demorar a sombra. Vinder, por que ele sempre desaparece? Vamos, não é seguro pra nós aqui. Teremos uma sombra! Vamo que o papa acesse. Posição de segurança Alpha Omega. Não pode desveter. Talvez eles não sorrissem. Mas eu posso. Eu já fiz isso antes e farei de novo. Nós nos lembramos. Aliás, é só do que lembrávamos quando viajávamos pelos cantos de espaços ilimíticos. Você ficou mais forte ainda do que a última vez? Se é que isso é possível... Nada de barulho pra te ajudar. Dessa vez será diferente do que a última. Dessa vez, Venom vai me dizer. A destruição do Homem-Aranha nos trará uma grande alegria. A hora do aperitivo acabou, olhos brigantes. Obrigado. Eu te devo uma. Seja você quem for. O nome é Máquina de Guerra. Essa não era a sua luta. Agora é Homenzinho de Ferro. Errado. O Homem de Ferro é um outro cara. Mas obrigado pelo elogio. Sou eu quem toma conta aqui enquanto ele está fora. Você tem alguma objeção? Nenhum emprego, Farron. Vamos fazer com você. Vamos desmagar com uma lata vazia. Uma criatura bizarra está atacando as empresas Stark. A coisa mais incrível sobre essa criatura é que ele tem uma grande semelhança com o Homem-Aranha. Homem-Aranha? Eu vou lá pessoalmente. A criatura parece ter todos os poderes do Homem-Aranha, mas se autodenomina Venom. Ed? Morto! Meu mestre. Venom está enfrentando forças formidáveis. Há uma chance de que a sonda esteja perdida para nós. Morto, eu não deixo nada para o acaso. A sonda está garantida. Se não pelo Venom, sozinho, então por outra pessoa. Outra pessoa? Quando eu ordenei que você trouxesse o Simbiate do espaço, eu não fiz isso só por causa de sua força, mas também porque... Ele estava prestes a se reproduzir. O Simbiate pode fazer isso? Ele pode. E fez. Agora existe outro. Mas para ser eficiente, o Simbiate não precisa de um hospedeiro tão fanático quanto o Brock? Sim. Talvez...